Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira aí os principais assuntos desta edição. Programa Antonieta de Barros da Alesc conquista prêmio Assembleia Cidadã da Unali. A Assembleia Legislativa realizará a sessão solene na próxima semana para conceder a comenda do Legislativo catarinense. A audiência pública em Itajaí discute situação do hospital e maternidade Marieta Konder-Burnausen. E ainda, flor símbolo de Santa Catarina é tema de exposição no Parlamento Estadual. Estas e outras informações você acompanha agora no Destaques da Semana. Fique com a gente. Olá, boa noite. Vamos começar a edição de hoje com uma conquista da Assembleia Legislativa. O Parlamento catarinense venceu na categoria Projetos Especiais no prêmio Assembleia Cidadã promovido pela Unali com o programa Antonieta de Barros, que abre oportunidades a jovens em vulnerabilidade social. O programa Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, conquistou o prêmio Assembleia Cidadã da Unali, a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. A entrega da premiação foi realizada em Recife, em Pernambuco, neste dia 11 de novembro. O vencedor é o programa Antonieta de Barros e a inclusão de jovens em vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho. Santa Catarina! Vem pra cá, Santa Catarina! Criado em 2004, o programa Antonieta de Barros promove a inclusão de jovens em vulnerabilidade social e econômica no mercado de trabalho. Mais de 460 estudantes já participaram da iniciativa junto à Assembleia Legislativa do Estado. Eles recebem uma bolsa e valem alimentação para trabalhar em diferentes setores do parlamento. Dessa forma, os estagiários do PAB são inseridos em um contexto social diferenciado do seu cotidiano. O projeto assume o compromisso de implementar uma política de ação afirmativa direcionada ao combate da desigualdade de gênero, raciais e sociais. Durante o evento da Unali, o programa foi contemplado na categoria Projetos Especiais. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina comemorou a premiação. Primeiro, o agradecimento a todos. Ninguém consegue e tem sucesso se não tem apoio. Não é, presidente? Primeiro, eu quero que os catarinenses me permitam agradecer todos os nossos 40 deputados estaduais. E agradecer aqui, em nome de todos os nossos servidores, a coordenadora do nosso projeto, a Miriam. Na próxima semana, a Assembleia Legislativa entrega a comenda do Legislativo Catarinense. 39 entidades e personalidades que se destacam e contribuem de alguma forma para o desenvolvimento de Santa Catarina receberão homenagem. A Assembleia Legislativa realiza a sessão solene para conceder a comenda do Legislativo Catarinense. A homenagem ressalta personalidades e organizações que contribuíram de alguma forma para o crescimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. O presidente da Assembleia destacou a importância das homenagens. Se não me falha a memória, em 2008 se instituiu essa comenda do Legislativo e hoje é a única que a Assembleia Legislativa presta a essas pessoas que são reconhecidos destacadamente em algumas das atividades. Uma forma de você homenagear, reconhecer a importância dessas pessoas, os setores que essas pessoas fazem parte, como eu disse, tanto empresarial, comercial, social, todos os segmentos sempre tem pessoas que fazem a diferença. E se procura sempre buscar essas pessoas para valorizar as suas atividades, as funções e que isso é bom também para o Estado, é bom para o Parlamento ter esse reconhecimento das pessoas que são homenageadas com esta comenda. A solenidade acontece na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 7 horas da noite, no Plenário Osni Regis. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares. Só lembrando que a Assembleia Legislativa, que é TVA, vai transmitir ao vivo a solenidade. Dois projetos sobre o calendário oficial de eventos de Santa Catarina foram aprovados em plenário nesta semana. As propostas atualizam e consolidam as leis sobre o tema. Consolidar as leis que instituem datas e eventos alusivos no Estado de Santa Catarina e também criar um calendário oficial, reunindo de maneira organizada todas as comemorações. Com esse objetivo, os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei de autoria da Mesa Diretora do Parlamento. O projeto número 322 é o que consolida em um só documento todos os eventos. Lá é possível verificar, por exemplo, que Santa Catarina comemora em 16 de novembro o dia da pessoa ostomizada, que no dia 17 é o dia de conscientização do parto prematuro, e que no dia 18 de novembro é o dia estadual do microcrédito orientado e do notário e registrador. Já o projeto de lei número 323, também aprovado pelos deputados, cria o calendário oficial do Estado de Santa Catarina, com a finalidade de registrar, divulgar e estimular as principais atividades institucionais, culturais, esportivas, turísticas, sociais, profissionais e religiosas no Estado. E você vai ver depois do intervalo, audiência pública em Itajaí, discute situação do Hospital de Maternidade, Marieta Condé Ronaldo. E até já! E a Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial nesta semana para comemorar os 40 anos de história do CUNEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes. A homenagem foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos. Os 40 anos de existência do Conselho Estadual de Entorpecentes foram comemorados com uma sessão especial promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Criado em novembro de 1982, o CUNEM é um órgão colegiado, de caráter permanente, constituído por representantes de órgãos do governo e de entidades não governamentais. Vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, o Conselho existe para deliberar, normatizar e executar a Política Estadual de Prevenção, Fiscalização, Recuperação e Repressão de Entorpecentes no Estado, seguindo os objetivos da Política Nacional sobre Drogas. Nós fazemos o trabalho tanto da prevenção, com relação também à reinserção do preso, nós fazemos também no Conselho a fiscalização, a vistoria nas comunidades terapêuticas do Estado, dando a elas o credenciamento, o atestado de funcionamento, que as permita também habilita-las em editais de recursos públicos, como o Reviver em Santa Catarina, e nós também participamos dentro da elaboração de políticas públicas ligadas na área da educação, da saúde, assistência social. Nós cuidamos da parte de prevenção. A nossa função, a nossa missão, é mostrar ao jovem que ele tem que fazer escolhas, boas escolhas. Não que ele deixe de usar droga porque tenha medo de ser preso. É importante que ele tenha maturidade, seja esclarecido para poder fazer a decisão. Ele vai decidir e deve decidir bem. A sessão especial, em homenagem aos 40 anos do Conselho Estadual de Entorpecentes, foi proposta pelo deputado Ismael dos Santos, que destacou a importância do órgão colegiado. São conselheiros que, de forma espontânea, se dedicam às ações de políticas públicas sobre drogas, nesse tripé de um conselho deliberativo, um conselho consultivo, mas também um conselho que exerce uma função fiscalizadora importantíssima para o Estado da Santa Catarina, sobretudo em relação às comunidades terapêuticas. Por tudo isso, a gente quer relembrar esses 40 anos de voluntariado, de pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para uma cultura de não droga em Santa Catarina. O Parlamento Estadual realizou uma audiência pública em Itajaí. Em debate, a gestão financeira do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, o principal da região. O repórter Paulo César traz os detalhes. O vereador Rubens Angioletti solicitou à deputada Ana Campagnolo que apresentasse requerimento para realizar audiência pública sobre a administração da unidade hospitalar. O Hospital Marieta é uma instituição seríssima, importantíssima, atende toda a nossa região, mas sempre houve aquela dúvida, né? Quanto entra de recurso no Hospital Marieta? Quantos são esses recursos? Qual é o município que contribui ali? Quanto o Estado repassa? Quanto o governo federal repassa? Onde é utilizado esse recurso? E essa audiência pública é exatamente nesse sentido, da gente buscar essas informações, da gente trazer transparência, da gente saber qual a real situação financeira do hospital hoje que tem enfrentado dificuldades ao longo dos últimos anos. A intenção da audiência pública é dar mais transparência sobre a aplicação dos recursos públicos na estrutura. Importante mencionar que a Assembleia Legislativa cumpre, então, o seu papel de estar mais próximo do cidadão catarinense ao realizar essa audiência pública aqui. E este nome já diz, né? Audiência pública. É o momento em que nós podemos ouvir não somente as autoridades que representam o hospital e representam também organizações do município, da cidade, mas também o cidadão comum. O diretor técnico do hospital afirma que o momento é uma forma de aproximar o hospital da comunidade. O custeio da unidade hospitalar, com uma receita de 14 milhões, tem uma despesa de mais de 16 milhões de reais. A cobrança é salutária, é importante essa cobrança. E a gente sabe disso, a gente sabe que a gente tem que progredir muito. A questão de a gente evoluir no processo de atendimento à comunidade e a parceria junto com o poder público, junto com a Câmara de Vereadores aqui, junto com o Estado, não tenho dúvida que essa parceria é fundamental para que a gente possa dar uma continuidade e um atendimento melhor à população. Na oportunidade, a diretora-geral apresentou dados. Segundo a irmã Simone, o hospital realizou mais de 233 mil atendimentos de janeiro a outubro. Desse volume, 203 mil foram pelo SUS, o restante por parte de convênios. A unidade disponibiliza 350 leitos, 310 oficialmente pelo SUS e 47 para convênios. Para isso, são mais de 1.300 funcionários, dos quais cerca de 330 são médicos e 40 residentes. Um atendimento bastante robusto. Então, quando nós falamos em números financeiros, é importante ter presente o número de atendimentos, não é verdade? Porque, bom, nós podemos receber 11 milhões do município, temos o dinheiro que é colocado aqui no município pelo Ministério da Saúde, podemos receber esse valor do município, nós vamos ver que a conta é até um pouquinho maior, porém, é esse atendimento que esse dinheiro suporta. Até agora, foram mais de 19 mil internações, 3.500 partos, mais de 2.800 pacientes em UTIs e 906 em UTIs neonatais. A religiosa apresentou dados sobre a nova estrutura erguida, intitulada Madre Tereza, que conta com 15 andares. O prédio vai abrigar 241 novos leitos e já recebeu investimento de mais de 134 milhões de reais. Mais de 60 milhões só para construção. O restante, para aquisição de equipamentos. Para que o hospital possa atender mais cidadãos catarinenses, necessita de uma estrutura financeira e depende do apoio do Estado, já que a atual estrutura é do governo catarinense. A administração do Hospital Marieta é por parte de uma instituição religiosa. Em relação ao novo hospital, a expectativa é que passe a funcionar a partir do primeiro semestre do ano que vem. Outra audiência pública promovida pelo Legislativo Estadual debateu a implantação de uma escola cívico-militar no município de Iruçanga, na região sul do Estado. O encontro foi promovido pela Comissão de Educação, atendendo ao decreto de 2019, que instituiu o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares e que prevê a realização da consulta pública para a implementação de uma unidade neste modelo de ensino. E a Confederação Nacional do Transporte apresentou um raio-x das rodovias estaduais de Santa Catarina. O cenário não é muito positivo. Quando se paga impostos, como o IPVA, por exemplo, o cidadão espera que os recursos voltem em benefícios da sociedade para ações de manutenção e melhoria das estradas. Na teoria, seria isso. Mas, na prática, o cenário é bem diferente. A Confederação Nacional do Transporte realizou um estudo sobre a qualidade das rodovias estaduais catarinenses. O documento apontou que, dos 68% dos trechos pavimentados avaliados, quase 6% apresentaram situação crítica e foram considerados péssimos. Até parece pouco. Mas, se comparar com o Paraná e Rio Grande do Sul, Santa Catarina tem o pior mapa em situação de rodovias estaduais do sul do Brasil. Além disso, outros 54,1% estão considerados como ruins ou regulares. Apenas 31,8% dos trechos receberam patamar de ótimas ou boas. O estudo também aponta que, em mais de 6%, não existe faixa de sinalização central e, em mais de 17%, não possui faixas laterais de limites de pista. O balanço afirma que, em 70% dos mais de 3.500 quilômetros analisados, apresentaram algum tipo de defeito. Ao todo, 18 pontos críticos foram contabilizados. Ao mesmo tempo que a CNT aponta os problemas, também estima os valores necessários para equilibrar a qualidade das estradas de Santa Catarina. De acordo com o órgão, seria necessário investimento de mais de 2,2 bilhões de reais. Aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um projeto de lei pretendia ampliar o repasse de recursos arrecadados com IPVA para as rodovias estaduais. Se aprovada, a medida elevaria para 30% o repasse, que hoje não ultrapassa a marca de 10%. Seriam mais de 900 milhões de reais por ano para a malha viária catarinense. O autor ressalta a importância da proposta que não avançou no Legislativo. Isso mostra, às vezes, que você precisa ter uma lei que obrigue o governo a fazer o investimento. Porque deixar o orçamento solto da maneira como ele está não é a garantia que o governo vai investir nas rodovias que é a obrigação dele. Então, de que adianta Santa Catarina arrecadar 900 milhões de reais por ano com o IPVA, o imposto do automóvel e esse recurso não voltar em forma de investimento para as rodovias? Então, você garantir que pelo menos 30% desse valor o governo seja obrigado a investir em rodovias, é você dizer que o governo vai sim fazer com que as nossas rodovias tenham pelo menos uma manutenção adequada que permitam ao cidadão trafegar com um pouco mais de segurança. Diante desse problema, a Confederação afirma que a má qualidade das estradas geram prejuízos. O sistema operacional teve reflexo de 34,7% a mais nos custos. Somente com o gasto de diesel ultrapassou a marca de 161 milhões de reais num acumulado de pouco mais de 35 milhões de litros extras. Todo esse gasto, além do convencional, acaba como despesa para o consumidor final, que tem de arcar com os custos da logística. E você vai ver depois do intervalo Flor Símbolo de Santa Catarina é tema de exposição aqui na LESC. Estamos de volta. Um projeto, o piloto da Prefeitura de Florianópolis junto à Escola do Futuro e a Guarda Municipal busca conscientizar crianças e adolescentes que se tornarão futuros motoristas e usuários do trânsito. A violência nas estradas catarinenses preocupa as autoridades há muito tempo. Ano passado, o Estado ocupou a segunda posição no ranking nacional de acidentes nas rodovias federais, com 7.881 ocorrências e tristes 357 mortes, ficando em quarto lugar com mais óbitos entre as demais unidades da federação. Em Florianópolis, uma escola que tem uma proposta pedagógica diferenciada, estimula os estudantes desde cedo, com impacto no comportamento dos adultos do bairro. Eles têm aqui a questão da pesquisa no sentido das profissões e o guarda aprendiz nada mais é do que nós apresentarmos a parte teórica para as crianças, a parte de trânsito, de faixa, de legislação e fazer com que eles apliquem isso no trânsito. Então, de tal maneira que a comunidade escolar passa a ver os seus filhos, os seus alunos, cuidando do trânsito na frente da escola. A escola do futuro, localizada no bairro Tapera, no sul da ilha de Santa Catarina, traz uma proposta diferente das demais unidades de ensino municipal. Os estudantes dos anos finais circulam pela unidade, nos laboratórios de história, geografia e robótica, por exemplo, em uma dinâmica que propicia uma experiência educacional diversa. A proposta aí da pesquisa como princípio educativo dentro da unidade. Então, as nossas turmas, elas trabalham a pesquisa desde o primeiro ao nono ano com matemática e vou citar aqui um exemplo da turma do quinto ano. A turma do quinto ano, ela escolheu como tema profissões. Então, eles têm ampliado a pesquisa dentro desse tema. Já houve vários convidados como advogado, médico, arquiteto, cuidador de idosos, para serem entrevistados. A interação entre as crianças e os agentes da guarda municipal beneficia os dois lados por uma razão, a sede de saber e a curiosidade dos pequenos. Muitos hoje dizem que querem ser guardas municipais. Então, isso para nós é bem gratificante. Eles adoram muito ficar aqui no final executando o projeto, os colegas deles atravessando a rua, eles cuidando do trânsito, dos pais deles vendo eles executando o projeto. Então, para eles, está sendo bem legal e para a gente é uma experiência ótima também. É a primeira vez para mim que eu estou trabalhando num projeto com as crianças. Então, está sendo bem gratificante. O aprendizado sobre as regras de trânsito, tanto na teoria da sala de aula quanto na prática realizada em frente da escola, gera resultados para além dos muros do colégio. Está sendo muito legal porque é uma coisa que a gente pode levar para o resto da vida e aprender, que não pode levar só fora da faixa e essas coisas importantes. Eu sempre explico para ela, falo tudo, tem coisas que ela não sabia daí eu explico para ela. A Assembleia Legislativa cediu o lançamento de um livro que consolida o valor de quem comanda com virtude. A publicação conta a história e registra as principais conquistas da associação que reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. O rol do Palácio Barriga Verde recebeu oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de outros convidados que participaram do lançamento de um livro sobre a ACORS, Associação Capitão Osmar Romão da Silva. A entidade completa 23 anos e reúne a maioria dos oficiais das duas corporações. São aproximadamente 1.300 associados. O livro é uma edição de luxo em capa dura contando a história da entidade em 200 páginas ilustradas. No mesmo espaço do lançamento do livro foi montada uma exposição sobre a ACORS, que trabalha para o fortalecimento da categoria. Através desse fortalecimento da classe, foi possível em 2006, em Santa Catarina, fundarmos a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e, além disso, fundarmos também em Santa Catarina a Academia de Letras dos Militares Estaduais, em 2012, e agora, em 2018, a Academia Nacional de Letras dos Militares Estaduais. Tudo isso para dar visibilidade aos militares, aos policiais e bombeiros, para mostrar para a sociedade quem são os militares estaduais. O deputado Coronel Musselin é oficial do Corpo de Bombeiros Militar e associado da ACORS desde a fundação. Ele participou do lançamento do livro, que relembra a coragem dos 31 signatários da primeira ata, mobilizados para criar a Associação de Oficiais Militares numa época em que prevaleciam os clubes sociais. Nós tínhamos antigamente só um clube, né, clube recreativo, e aí houve a necessidade de nós termos representantes também na questão dentro da Assembleia, no Congresso Nacional, até juridicamente, que representassem a nossa associação, nossos oficiais, e onde foi fundada a CORS e criou o Corpo, e hoje, realmente, ela representa não só os oficiais de Santa Catarina, mas ele tem uma representatividade nacional, onde ele serviu de exemplo para muitos outros estados criarem as suas associações representativas. A jornalista Ana Lavrati é autora da obra. Ela destaca que algumas conquistas da ACORS aconteceram com a participação do Parlamento catarinense. Foi uma satisfação contar essa história e ver o quanto é possível construir, inclusive, aqui dentro da Casa do Povo, tramitando entre os parlamentares, conscientizando os parlamentares dos diferenciais de uma carreira militar, e foi isso que proporcionou, então, que aqui na Assembleia Legislativa aprovassem o efetivo máximo das corporações. O livro ACORS, consolidando o valor de quem comanda com virtude, está à venda por R$ 50,00 na sede da Associação no bairro Trindade, em Florianópolis. As 27 variedades da Laélia purpurata, flor símbolo do Estado, estão em exposição no espaço Cruz e Souza do Parlamento catarinense. A amostra vai até o dia 16 de dezembro. O mês de novembro é o auge da floração da Laélia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina desde 1983. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Aldo Pereira de Andrade, tornou a espécie nativa do Estado oficialmente um ícone dos catarinenses. Neste mês, uma exposição de ilustrações botânicas que ocorrem na natureza vai ficar disposta no espaço cultural Cruz e Souza, localizado no Parlamento. É uma demonstração de amor pelos que cultivam a orquídea, pelos que estudam a orquídea e aqui estão expostas as 27 variedades que a Laélia purpurata tem na natureza. Os quadros ficarão expostos entre 16 de novembro e 16 de dezembro e foram produzidos por vários ilustradores do Estado. A curadoria é do botânico Marcelo Nascimento. Pense por bem a tentativa de se criar uma lei que instituísse ela como uma flor símbolo de Santa Catarina através da Assembleia Legislativa e a flor símbolo de Florianópolis que aqui é o berço da Laélia purpurata. O Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas nossas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente e até mais! Tchau! Tchau! Tchau!